Bom, quando a gente fala em fixação de nitrogênio, a gente se refere a diferentes grupos de micro-organismos. Então, a gente tem agora, a gente vai se concentrar agora para falar daqueles que são capazes de gerar o quê? Gerar simbiose. E, de um modo geral, a gente costuma falar de micro-organismos que estão fazendo o quê? Por quê? Nodulando leguminosas. Então, eu digo que é de modo geral que a gente vai perceber que não são só as plantas leguminosas que podem formar nódulos, não são só os risóbios que podem gerar esse nódulo. Então, a gente costumou a generalizar o processo. Então, risóbio é um nome geral que a gente dá para bactérias que são capazes de nodular. Só que o gênero dessas bactérias são mais variados. A gente vai descobrir que existe o risóbio, mas também existem bactérias de outros gêneros. Então, risóbio, o agrobactério, lembra do agrobactério? O agrobactério também é capaz de nodular. Existem algumas características que eu não vou abordar na aula de hoje, mas que o agrobactério, se ele tiver algumas modificações pequenas, ele é capaz de nodular. Então, assim, hoje a gente diz que os gêneros mais comuns de serem encontrados nesses nódulos são espécies do gênero risóbio e espécies do gênero bradyrisóbio. Porém, isso não é exclusividade. Existem outros gêneros de bactérias que são capazes de nodular. Por exemplo, existem algumas espécies do gênero burcouberia que são capazes de gerar nódulos. Já se conhecia a presença dessas bactérias dentro dos nódulos. Mas o que se acreditava? Acreditava que elas estavam ali de uma maneira oportunista. Ou seja, não se sabia como, mas imaginavam que elas tivessem conseguido adentrar os nódulos e estavam lá. Mas sem ser responsável pela formação do nódulo, sem ser responsável pela fixação. Ou seja, elas estariam ali apenas se aproveitando do contexto. Hoje em dia, sabe-se que não. Hoje em dia, sabe-se que essas espécies, muitas delas estão ali e estão efetivamente atuando no nódulo. Então, foram elas que causaram a formação do nódulo, são elas que estão efetivamente fixando o nitrogênio. Então, isso aqui é uma classificação que ela vem mudando a cada dia. Então, a gente achar que apenas o gênero risóbio é capaz de nodular é uma inverdade. Então, a gente precisa ampliar esse nosso conceito. E o que é nódulo? O nódulo, de um modo geral, a gente vai dizer que é a formação de uma estrutura nova na planta. Uma estrutura que ela normalmente só vai se expressar quando induzida pela presença desses micro-organismos. A maioria dos nódulos, ele é formado nas raízes. Porém, existem algumas espécies vegetais capazes de formar nódulos no caulo. Dizer que leguminosas nodulam. Então, parece que todas as leguminosas são capazes de nodular. O que não é uma verdade. Então, quando a gente começa a observar as diferentes espécies de leguminosas, a gente vai ver que existe um percentual que é capaz de nodular. Ou seja, então, é uma inverdade dizer que todas as plantas leguminosas nodulam e se beneficiam diretamente desse processo de fixação. Então, existe uma prevalência em alguns grupos de plantas que conseguem fazer essa nodulação. Mas não são todas que vão estar nodulando. Bom, simbiose, simbiose. Por que a gente usa esse termo quando a gente quer falar desse processo de fixação? Porque a simbiose, ela traz para a gente a melhor definição desse processo. Só que simbiose traz o conceito de quê? De organismos que vivem juntos. Só que é um conceito amplo. Por quê? Porque a gente pode ter uma simbiose, inclusive, parasitária. Como assim? Sim. Se a gente pensar em patógenos, a gente tem ali uma interação ampla, mútua, entre aqueles indivíduos. Só que não está trazendo benefício. Ah, tá. Não, mas quando a gente está falando de fixação, isso não tem risco. Tem. Por que que tem? Porque pode ser que essa planta interaja com micro-organismos, mas se essa nodulação, ela não for eficiente, isso pode ser considerado uma simbiose que está sendo muito mais parasitária do que mutualística. Como assim? É um processo que ambos precisam se beneficiar. Então, se essa planta interage com uma bactéria que não é eficiente, a planta está mandando carboidrato para a bactéria. Mas a bactéria não devolve o nitrogênio na quantidade esperada. Então, a gente percebe que aquele nódulo vai estar sendo muito mais do quê? Um dreno. Porque a planta tem que enviar carboidratos, só que ela não recebe o nitrogênio na quantidade necessária. Tá? Então, é para poder considerar uma simbiose mutualística, que é o desejável, a gente tem que ter seleção de tipos, a gente tem que ter seleção de condições para que essa interação, ela seja eficiente. E a gente vai ver que garantir essa eficiência tem muitos passos, tem muitas etapas. Por quê? Porque a primeira coisa que tem que acontecer é um reconhecimento dos simbiontes. A planta tem que reconhecer a bactéria, a bactéria tem que reconhecer a planta. Por quê? E se não tiver esse reconhecimento, por que a planta vai deixar a bactéria entrar? Por que a planta vai tirar a sua defesa e dizer bactéria é íntegro? Então, ela só faz isso quando ela reconhece que aquela bactéria é uma bactéria boa, que vai trazer benefícios para ela. Uma vez que a planta permite a entrada, a gente tem que saber se a bactéria tem uma capacidade de entrar e induzir a planta à formação daquele nódulo. Porque talvez a planta reconheça a bactéria, tire o seu mecanismo de defesa, só que a interação, a partir dali fica fraca, não seja uma interação suficiente para gerar o nódulo. E uma vez que o nódulo é gerado, a gente tem que saber se a quantidade de nitrogênio que vai estar sendo fixado, vai ser eficiente para garantir a necessidade daquela planta. Então, a gente percebe que todas essas etapas aqui podem levar a uma simbiose inefetiva. Uma simbiose que não traga o benefício esperado. Então, a gente vai ver que isso depende de qual a bactéria que está envolvida e depende de qual a planta está envolvida. Então, o genótipo da bactéria e o genótipo da planta influenciam muito. E isso tudo está exposto a quê? A fatores ambientais. Então, de repente, a gente tem os parceiros perfeitos, mas a condição ambiental não favoreceu. Bom, parceiros perfeitos. Existe uma coisa chamada especificidade no processo de fixação. Porém, nem todas as bactérias demonstram essa especificidade. Nem todas as plantas demonstram especificidade. O que quer dizer isso? Quer dizer que algumas elas são promíscuas. Por quê? Porque uma determinada bactéria, ela pode nodular diferentes plantas e uma mesma planta, ela pode ser capaz de ser nodulada por diferentes bactérias. Então, ocorre essa promiscuidade nos parceiros. Porém, existem plantas que são mais o quê? Elas são mais rigorosas, elas são mais senetivas. Então, ocorre realmente ali uma seleção desses parceiros. E como é que ocorre essa conversa? Como é que se sabe quem é quem? Existem diferentes mecanismos envolvidos nessa conversa entre a bactéria e a planta. Muitas dessas conversas são moduladas por genes específicos. Já se conhece uma série de genes envolvidos especificamente no processo de fixação. E vejam bem, não é assim, há um gene para fixação. Não. Só quando a gente pensa no gene NIF, que é o gene responsável pela fixação, a gente tem diferentes genes, diferentes proteínas envolvidas nisso. Só que além do NIF, tem o FIX. O FIX são genes adicionais, mas que são necessários para que a fixação seja eficiente. Tem mais vários genes. Tem genes envolvidos no quê? No pelo radicular para se encurvar, para poder permitir pegar essa bactéria. O nódulo está formado, tem que transportar os carboidratos. Existem genes específicos. A especificidade, ou seja, essa conversa é uma conversa molecular, em que diferentes proteínas serão codificadas para garantir a correta conversa. Dentre os fatores que a gente fala muito, a gente fala muito de fatores nódes, flavonoides, lectinas. São termos que vocês vão ouvir muito quando a gente falar nesse estabelecimento da simbiose e na especificidade, ou seja, nesse reconhecimento entre os parceiros. Então, de um modo geral, o que a gente percebe? A gente percebe que as plantas, elas liberam exudados. Esses exudados, principalmente os flavonoides, serão reconhecidos pelas bactérias, que vão induzir diferentes genes na bactéria. A bactéria, então, libera diferentes substâncias que serão reconhecidas pelas plantas. Os que a gente chama de fatores nódes. Então, essas substâncias que a bactéria está liberando, vão induzir na planta diferentes respostas. Diferentes respostas que, ao final, vão levar à nodulação. Algumas plantas vão fazer esse reconhecimento também pelo que a gente chama de lectina. Então, já é um processo mais específico. A gente diz que envolve antígenos. Então, esse reconhecimento é como uma chave. Chave fechadura. É algo que precisa, ali, encaixar perfeitamente para permitir essa interação. Então, assim, essas lectinas são diferentes substâncias que vão fazer essa ligação na superfície. Então, a maioria são carboidratos que estarão ali sendo reconhecidos pelos diferentes micro-organismos. Então, cada planta tem a sua lectina liberada, que alguns micro-organismos são capazes de reconhecer. Então, a formação desse nódulo, ele vai envolver diferentes etapas. Onde toda essa conversa molecular, essa conversa bioquímica, precisa funcionar. Então, a primeira coisa é a bactéria, que a gente vai chamar genericamente de risóbio, né? Ela precisa se aproximar da planta. Então, a planta liberou substâncias que atraem esse risóbio. O risóbio, ele precisa ficar aderido. Ele precisa ficar preso a essa planta. Então, nessas horas, é que a lectina, muitas das vezes, vai estar atuando para garantir que esse risóbio permaneça aderido a essa raiz. Uma vez que o risóbio está aderido, vai começar um processo de encurvamento do pelo radicular. Esse pelo radicular, ele vai encurvar e, na sequência, vai ocorrer a formação de um cordão de infecção. Por quê? Porque essa bactéria, ela precisa adentrar. Ela precisa entrar nessa raiz para poder chegar no local aonde vai ocorrer a formação do nódulo. Então, percebam que o pelo se curva, prende essas bactérias aqui e, automaticamente, o cordão de infecção vai ser gerado. Então, essas bactérias vão adentrar os tecidos até chegar nas células do córtex. É nessas células do córtex onde vai ter uma diferenciação dessas células para poder gerar esse nódulo. Então, ocorre uma diferenciação desse nódulo aonde a gente vai ver a formação de um bacterióide, que a gente chama. Porque a gente vai ter um local específico para essas bactérias ficarem. E aí, a gente vai ter a formação efetiva desses nódulos. Então, percebam, são várias etapas. São várias possibilidades de dar tudo certo, de dar tudo errado. Então, a gente percebe que, primeira coisa, é ocorrer a aderência. Então, pode ser que essa bactéria, ela não tenha a capacidade de aderir aquela raiz. Então, se essa aderência já for negativa, o processo já para por aqui. Bom, a bactéria foi capaz de aderir. A lectina foi reconhecida. Está tudo certo. Ela ficou aderida àquela raiz. Mas será que ela vai ser capaz de induzir a formação do cordão de infecção? Porque se ela não for, o processo também termina ali. Ah, ela é capaz de infectar. O cordão de infecção foi formado. Será que ela é capaz de nodular? Ah, sim, ela é capaz de nodular. Ela vai chegar lá no córtex e vai formar um nódulo. Vê? Perfeito. Mas será que esse nódulo, ele vai ser eficiente? Será que a nitrogenase vai estar ativa? Será que a legmoglobina vai estar funcionando? Será que vai estar tudo ok? Ah, vai. Então, tem um nódulo funcionando. Mas será que esse nódulo funcionando, ele é realmente de uma eficiência superior, capaz de realmente beneficiar essa planta? Ou será que está lhe fixando, mas é uma quantidade de nitrogênio baixa? Então, percebam. Não é simples da gente achar uma bactéria que possa gerar esse benefício para a planta. Então, por isso que a gente diz que essa evolução, ela vem ocorrendo ao longo dos tempos. E que os parceiros, eles precisam evoluir em conjunto. Então, uma vez que a gente pensa nesse processo, a gente tem que entender que o metabolismo de carbono e nitrogênio, ele vai estar altamente relacionado. Por quê? Porque para a fixação ocorrer, a gente precisa garantir que determinados fatores ocorram com tranquilidade. Então, essa bactéria, a maioria dos processos de inoculação, levam a bactéria no quê? A partir do solo. Então, pode ser que eu coloquei um inoculante, ou essa bactéria estava no solo e conforme a raiz está se desenvolvendo, encontra a bactéria. Então, a primeira coisa é que a bactéria sobreviva no solo. Isso depende do tipo de solo, da temperatura, da água, de outros micro-organismos. Então, a primeira coisa é que a bactéria, ela seja capaz de se manter no solo, de se manter no ambiente. Aí, ela tem que ser capaz de quê? De causar uma boa interação. Ela tem que ser capaz de aderir, de infectar aquela planta, de gerar anodulação. E ela tem que ser um processo eficiente. E não se esqueçam, a bactéria está mandando nitrogênio, mas a planta tem que mandar o carboidrato. Então, principalmente nesse ponto, os fatores que interferem na atividade fotossintética da planta, vão interferir na fotossíntese. Então, se eu tenho fatores que impedem essa planta de expressar o seu máximo fotossintético, eu vou ter, provavelmente, problemas na eficiência dessa fixação. Então, de um modo geral, a gente percebe que esses fatores que melhoram a planta, melhoram a eficiência fotossintética da planta, vão melhorar a fixação. Não se esqueçam que a nitrogenase, para ela reduzir o nitrogênio, ela precisa ter energia disponível. E essa energia, ela vem de quê? Dos fotos assimilados. Então, a planta tem que ter foto assimilado sobrando, para garantir a necessidade de ATP dessa nitrogenase. Então, de um modo geral, a gente percebe que nesse nódulo, é um local específico para que essa troca aconteça. Então, é um local onde o N2, ele vai ser fixado. O que quer dizer isso? Ele vai se transformar num nitrogênio de uma forma acessível. Ele vai se transformar numa molécula orgânica, posteriormente, um aminoácido. E isso vai ser enviado para a planta. Porém, essa planta estará, ao mesmo tempo, enviando o quê? Carboidrato para aquele nódulo. Por quê? Porque é esse carboidrato que vai estar dando a energia necessária para que a nitrogenase possa funcionar. Então, de um modo geral, diferentes fatores podem limitar esse processo. Então, fatores que limitem a fotossíntese vão interferir. Mas, por exemplo, se nesse solo tiver uma grande disponibilidade de nitrogênio, será que essa planta vai querer a bactéria? Percebam o gasto que essa bactéria representa. A planta tem que estar o tempo todo mandando carboidrato que ela poderia estar usando em outros processos. Então, a partir do momento que tem nitrogênio disponível no solo, por que a planta não absorve direto o nitrogênio que está no solo? Então, a gente vai descobrir que, em muitos casos, a disponibilidade de nitrogênio é um fator limitante da fixação. Então, quando a gente tem uma planta que a gente já conhece o potencial dela em se beneficiar da fixação, como a soja, por exemplo, não existe motivo para que seja feita uma adubação nitrogenada. Porque essa adubação nitrogenada não vai beneficiar a simbiose. Pelo contrário. Ela vai dificultar toda essa interação e dificultar todo esse ganho que a planta poderia obter. Então, a gente observa que, assim, diferentes fatores vão estar interferindo. Primeira coisa que chama a atenção. Dependendo da espécie vegetal, a formação desse nódulo, a eficiência desse nódulo, o ganho desse nódulo pode ser diferente. E aí, quando a gente tem uma condição de deficiência de nitrogênios, de nitrogênio, isso pode... Perdão. Uma deficiência de nitronutrientes, isso pode interferir muito no processo. Então, a gente tem aqui uma testemunha que não está recebendo o quê? Fatores nutricionais. Fatores nutricionais estão sendo limitantes. Então, percebe. Cadê? Cadê a formação de nódulos nessa testemunha? Você não observa? Aí, quando você coloca essa planta numa solução nutritiva, completa, porém sem nitrogênio, a gente, opa, já observa um ganho dessa fixação. Porém, se for completa, incluindo nitrogênio, opa, olha a redução que ocorre nesse processo. Então, a planta, ela precisa ter os nutrientes necessários para a sua formação. Mas o nitrogênio, nesse caso, ele vai ser um fator limitante a formação dos nódulos. Porque se tiver nitrogênio disponível, a planta vai inibir a nodulação porque ela pode pegar esse nitrogênio do ambiente. Então, a nodulação, se é no nódulo que ocorre essa troca, se é no nódulo que a nitrogenase está, a formação do nódulo é o primeiro passo para garantir uma eficiência. Então, existem alguns fatores que levam a uma nodulação inefetiva, enquanto outros levam a uma nodulação efetiva. Então, a primeira coisa é ter uma boa nodulação. O que não quer dizer que ela esteja sendo eficiente. Mas se nem tem nódulo, como é que vai ser eficiente? Então, assim, algumas práticas que, infelizmente, ainda têm sido difundidas, têm interferido na eficiência desse processo. Então, ocorreu uma época aí em que se falava muito dessa adubação de arranque. Como assim adubação de arranque? Achavam que era necessário, por mais que os pesquisadores, a transferência de tecnologias estivessem falando, estava sendo difundido que era necessário aplicar o nitrogênio antes de que a planta tivesse esses nódulos efetivos. Então, achava que tinha que fazer ali uma adubação nitrogenada. E o que os experimentos foram demonstrando? Que quando você não colocava nitrogênio, você tinha um efeito similar à colocação aí de 40 quilos de nitrogênio por hectare. Então, assim, essa condição, ela não era necessária. Por quê? Porque para que você ia aplicar altas concentraciones de nitrogênio se você, quando não aplicava nada, você tinha o mesmo rendimento? E quando você, ah, não, mas eu vou colocar só um pouquinho, esse pouquinho se já limitava o processo. Então, já limitava o rendimento dessa contura. Por quê? Porque a quantidade de nitrogênio não era suficiente para a planta produzir, mas era suficiente para inibir a nodulação. Então, assim, diferentes experimentos, eles foram sendo realizados e cada vez comprovados que não é necessário a adubação nitrogenada para garantir a eficiência desse processo. Tá? Então, uma soja não inoculada com uma soja que foi inoculada com 200 quilos de nitrogênio por hectare. Uma soja que foi inoculada aqui, ó, com inoculante antiturfoso padrão. Então, percebam que o rendimento dessa soja apenas com inoculante foi equivalente a uma soja que recebeu 200 quilos por hectare. E que quando você faz pequenas abubações de nitrogênio, você tende a o quê? Você tende a diminuir esse rendimento. uma coisa que às vezes vem a dúvida. Bom, ah, mas o risóbio, ele é algo que está no solo. Então, não precisa inocular. Porque se eu for ali no solo e fizer um processo, né, de tentar buscar aquelas bactérias, eu vou encontrar risóbio. Ele consegue sobreviver no solo. Então, não vou inocular. Eu vou simplesmente plantar a minha soja e ela vai interagir com aquelas bactérias que estão lá e ela vai modular. Vai. Só que o que a gente vem falando? A gente vem falando da eficiência. Então, quando a gente não inocula com uma estirpe eficiente, a gente não consegue garantir esse processo. Então, para que esse processo possa ser eficiente, todos aqueles passos têm que ser seguidos. Então, a inoculação, ela precisa acontecer com a estirpe eficiente para aquela planta. Tá? Ah, tá. Entendi. Então, eu vou inocular. Muito bem, inoculei. Pô, mas aí, de novo, agora eu inoculei com a estirpe eficiente. se o risóbio sobrevive no solo, então, ano que vem eu vou ter já o risóbio eficiente no solo. Eu não preciso inocular de novo. Hum, 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 não. Precisa inocular, sim. A gente precisa entender que o custo desse processo de inoculação, ele é muito baixo. Então, quando você não inocula, você não inocula todo ano, você deixa a sua planta sujeita a ter que encontrar aquela bactéria. Pense no processo de inoculação. Você já coloca a bactéria ao redor da semente. Então, a planta, ela não precisa procurar a bactéria. A bactéria já está ali do lado. Se a bactéria já está ali do lado, ela não vai precisar achar um nicho adequado. Quando a planta começar a germinar, a bactéria já está ali pertinho. A competição com os outros micro-organismos no solo vai ser menor. Então, percebam, a reinoculação com estirpes eficientes, ela é necessária. Então, embora a bactéria tenha capacidade de sobreviver no solo, todo ano é necessário que a reinoculação seja feita para garantir a máxima eficiência. Então, diferentes experimentos no Brasil, na Argentina, vêm demonstrando isso. Que quando a reinoculação é feita, um grande incremento na produtividade pode ser obtido. Uma coisa mais recente, não posso dizer nova ainda, porque já é uma tecnologia que já está, acho que, consolidada, sendo adotada por muitos produtores, se refere o quê? A tecnologia da co-inoculação. O que quer dizer isso? Co- é de dizer de juntos. Então, agora, eu não quero só mais inocular a estirsa eficiente de risóbio. Eu quero inocular uma outra bactéria em conjunto. A co-inoculação que vem sendo amplamente utilizada é a co-inoculação do risóbio com o azospirilo. Porém, outras bactérias podem ser esse parceiro, esse co-inoculante. Por quê? Porque qual é o papel do co-inoculante? Qual é o papel do azospirilo nesse processo? O papel do azospirilo não é a fixação de nitrogênio. O papel do azospirilo, ele vem muito mais como uma bactéria promotora do crescimento dessa planta. Então, assim, diferentes bactérias podem atuar na promoção do crescimento por diferentes mecanismos. Um dos mecanismos que a gente fala muito de promoção do crescimento, qual é? A produção de hormônios vegetais, substâncias que podem induzir o melhor desenvolvimento da planta. Então, se ela produz um hormônio vegetal, essa planta enraiza melhor, essa planta tem mais acesso à água, essa planta tem mais acesso a nutrientes, então essa planta se desenvolve melhor. Então, é esperado que essa planta tenha a maior capacidade de suportar aquela nutriência ovulação. Ela tem a maior capacidade de efetivar esse processo, de garantir a efetividade. E é o que tem sendo observado. Esse processo de co-inoculação, ele já está sendo utilizado efetivamente tanto em soja quanto em sejão e observa-se um grande ganho quando ocorre a inoculação conjunta do risóbio e do azospirino. Então, em ambos os casos, você vê um aumento na resposta dessas fotos. Bactérias fixadoras de nitrogênio associativas. o que quer dizer esse termo? Como é que a gente classifica esse tipo de bactéria? Então, são bactérias que ela tem como característico que elas vão estar ocupando tanto a risosfera dessa planta quando ela pode estar de uma forma endofítica, ocupando os apoplastos. Então, assim, a gente vai perceber a presença dessa planta no solo, na risosfera, raiz, como, inclusive, folhas. Elas têm como características elas não apresentarem uma estrutura visível. Então, você não consegue olhar para uma planta e saber ah, essa está com bactéria fixadora associativa, aquela não está. Entendeu? Então, não existe nenhuma estrutura visível. Esse tipo de bactéria, ela não vai ter formação de nódulo ou qualquer outro tipo de estrutura. E, assim, elas conseguem ocupar essa planta na parte aérea. tanto via os vasos, né? Ou até mesmo através das aberturas que podem existir que permitem a entrada dessas bactérias nessa planta. Tá? Então, elas vão estar presentes na planta como um todo. Então, se eu quiser verificar a presença dessas bactérias na planta, eu posso pegar um solo aderido a essa raiz, um solo da risosfera, eu posso pegar um tecido dessa planta, seja um tecido radicular ou um tecido da parte aérea, eu vou macerar e, a partir desse macerado, eu vou iniciar os procedimentos para o isolamento em meio de cultura. Tá? Bom, o que que se destaca, né? O que se destaca é que essas bactérias, elas têm algumas características que ainda não estão muito claras, a tecnologia, ela tem avançado, mas tem muita coisa que ainda precisa ser investigado, mas o que que se sabe? A gente fala muito do erbas perilo, mas outros gêneros também atuam de maneira similar. O erbas perilo é um deles, tá? É uma outra bactéria associativa. Então, ela tem uma série de fatores que atuam nesse reconhecimento, embora não tenha uma estrutura específica, existe sim uma compatibilidade entre planta e bactéria. Já se percebeu, assim, uma especificidade. Então, algumas bactérias, você encontra ela em genótipos de plantas específicas, enquanto algumas plantas só associadas a alguns tipos específicos de bactérias. Então, assim, os estudos, eles têm avançado para entender no que que está regulado, o que que está relacionado a essa comunicação que ocorre entre essas bactérias e essas plantas não leguminosas. Principalmente da família das poáceas, né? Da antiga gramíneas. Então, assim, existe uma série de fatores que a gente tem que entender. Por que que essa planta ela não ativa os genes de defesa? Por que que essa planta permite a entrada desses micro-organismos? né? Então, esse trabalho aqui é um trabalho de 2012, mas ele ainda traz muitas coisas atuais, porque ainda tem muitas brechas em relação a esse conhecimento. Bom, então, assim, esses micro-organismos, como eu disse, têm diferentes tipos. Se eles têm diferentes tipos, eles têm diferentes exigências. Uma das características que a gente tem para estudar um dos artifícios é esse meio semissólido. Então, o meio semissólido, por que que ele acontece? Porque a maioria dessas bactérias, elas são micro-aerofílicas. O que que quer dizer? Elas precisam de uma concentração de oxigênio que seja suficiente para o metabolismo dela, para a respiração aeróbica, mas que não cause a inativação da nitrogenase. A nitrogenase é uma enzima sensível ao oxigênio. Então, elas precisam de uma concentração específica para isso. Então, o que que percebeu? Que no ambiente, essas bactérias, elas procuram esses nichos. Então, seja na risosfera, seja no interior da planta, ela vai procurar um ambiente onde essa concentração de oxigênio seja adequada. E no laboratório? No laboratório, uma alternativa é esse meio semissólido. Vocês devem estar acostumados a ouvir falar no meio líquido e no meio sólido, aquele que a gente vê na placa de peste. O meio semissólido, ele é o meio que ele recebe uma quantidade pequena do agente solidificante, que é o aga. Então, a gente coloca uma quantidade bem menor de aga para ele ficar parecendo aquela gelatina bem molinha. E por que que é importante? Porque essa gelatina molinha é que vai permitir que esses micro-organismos possam migrar para encontrar essa condição ideal. e uma característica marcante é que quando esses micro-organismos se desenvolvem nesse meio e eles estão fixando nitrogênio, a gente observa a formação dessa película. Essa película é uma concentração de células, uma concentração de substâncias que vai justamente dificultar a troca desses gases para o meio. Então, a gente vê essa formação dessa película característica, indicando que ali eu tenho um micro-organismo que está expressando a sua fixação de nitrogênio. Um detalhe importante é que esse meio não tem ponte de nitrogênio. Então, quando a gente prepara um meio que a gente quer observar essa característica, eu não posso colocar nitrogênio nesse meio. Ele é um meio que ele tem todos os nutrientes, exceto o nitrogênio. Bom, dúvidas, dúvidas, dúvidas. O processo com as bactérias associativas, ele já avançou bastante, mas ainda tem muitas dúvidas por quê? Porque como essas bactérias não têm uma estrutura definida, elas não têm um local definido, é difícil de você isolar o que está acontecendo ali. Você sabe que a bactéria está lá, você consegue quantificar que ela está fixando nitrogênio, mas ficam várias perguntas que ainda não se tem muitas respostas. Sabe, nos últimos anos, principalmente nos últimos cinco, seis anos, muita coisa já evoluiu, mas ainda tem muita dúvida em relação à eficácia realmente desses micro-organismos. Então, em 2002, tinha-se essa dúvida grande. Será que esses micro-organismos que estão na risosfera ou os endofíticos vão trazer uma contribuição significativa para a agricultura? Isso foi em 2002, um trabalho de 2002. Hoje, a gente tem certeza que eles estão trazendo. Talvez não da maneira que se imaginava naquela época, mas que eles vêm trazendo, então, os inoculantes, a base principalmente de autosferilo, que é o mais falado, vêm trazendo uma série de resultados e com cada vez mais adoção dessa tecnologia. então, que eles estão contribuindo, eles estão, mas assim, ainda existe uma lacuna da real maneira, do real motivo de como eles fazem isso. Então, assim, naquela época, algumas dúvidas ainda tinham, ainda existiam. Por quê? A nitrogenase é expressa. O que quer dizer isso? Então, se fazia análises moleculares para determinar se a nitrogenase estava sendo expressa, se os genes estavam sendo ali expressas. Mas será que ela estava ativa? A gente viu que, por exemplo, ela é sensível ao oxigênio. Então, não é porque ela foi expressa que ela vai estar funcionando. No nódulo, a gente tem uma maneira de poder visualizar se o nódulo está na nitrogenase ativa. Como é que a gente faz no nódulo? A gente consegue cortar e olhar se aquele nódulo está vermelho. Porque quando o nódulo está vermelho, é sinal de que a legmoglobina está atuando ali, que está garantindo a concentração ideal de oxigênio. Mas uma bactéria que está na planta como um todo, como é que eu consigo perceber isso? Então, muitas dúvidas existem ainda em relação a essa associação. Então, a bactéria está fixando nitrogênio, ok. Mas é uma coisa assim, quase que uma simbiose? Ou a bactéria, ela pega, usa para ela e quando ela morrer é que ela dá propão? O que eu quis dizer com isso? É uma simbiose porque a bactéria ela fixa e já automaticamente ela libera para a planta de uma maneira assim, de troca realmente, porque ela está ganhando carbono naquele nicho, ou só quando ela morrer que a planta vai ter acesso? Qual é a quantidade que está sendo fixada? Então, assim, tem algumas metodologias para avaliar essa quantidade. Por quê? Porque será que essa planta ela está com condição de suprir aquela bactéria? Será que aquela bactéria está em condição de suprir aquela planta? Ou será que a gente percebe ali que na verdade é um dreno? Tanto a bactéria está sendo um dreno de carbono para a planta? Será? Né? Tinha-se uma discussão em relação assim, muito grande em relação à quantidade de bactéria. Por quê? Porque gostaria de se observar uma maior concentração de micro-organismos desses micro-organismos associativos. Porque quando você faz uma avaliação no nódulo a quantidade é de quase 10 a 14. Enquanto nos tecidos das plantas as bactérias associativas estão numa quantidade de 10 a 6. Então a dúvida dá para aumentar isso? Ou será que se aumentar essa quantidade a planta vai ter uma resposta de defesa? Se não dá para aumentar será que essa quantidade é suficiente para trazer um benefício? Entendeu? Então muitas dúvidas eram trabalhadas. Tá? Então é necessário que esse estudo evolua. A gente já evoluiu, mas algumas coisas ainda permanecem em aberto. O que que se tem hoje? O que se percebe é que a planta ela se beneficia da ação desses micro-organismos. Então esses micro-organismos hoje eles são muito mais vistos como promotores de crescimento do que como efetivos fixadores de nitrogênio. O que que eu quero dizer com isso? Então assim, a gente tem a promoção de crescimento de plantas diferentes mecanismos. A fixação de nitrogênio é um deles. Então não estou dizendo que esses micro-organismos não estão fixando. Mas eu só estou te dizendo que eles vêm com uma série de outros processos juntos. E que quando você junta tudo isso a planta se beneficia. Então a gente vai ouvir muito mais falar do azospirilo como a bactéria promotora de crescimento de plantas. e não tanto mais como fixadora de nitrogênio como se falava antigamente. Então o benefício dela ela vai ser além da FBN. Por quê? Porque ela vai fazer uma série de outras coisas. Por exemplo produzir hormônios vegetais que vão atuar beneficiando essa planta. Então essas bactérias se a gente pensar ali na rizosfera a gente já conhece um pouco de rizosfera a presença daquela bactéria ela influencia a planta de diferentes maneiras. A planta influencia a bactéria a bactéria influencia a planta e isso traz benefícios para ambas. O estudo do azospirilo que é a bactéria que se tem mais estudo que se tem maior conhecimento que é a bactéria modelo em termos de bactéria associativa fixadora de nitrogênio associativo. o que que se percebe? Que o azospirilo fixa nitrogênio mas ele produz uma série de hormônios vegetais então esses hormônios vegetais atuam no desenvolvimento da planta. O que que se percebe? Que cada estirpe cada bactéria especificamente ela tem uma capacidade diferente de produção hormonal. O balanço hormonal dela é diferente então aqui eu tenho opa perdão deixa eu voltar porque ficou ruim só um minuto porque se eu deixar assim eu não sei como é que está a gravação tá? É só medo da gravação Ah achei Bom como é que a gente está? Ok Diferentes bactérias tem diferentes capacidades tem diferentes balanços hormonais então aqui tem três estirpes bacterianas diferentes a testemunha e diferentes estirpes então todas são azospirilo mas percebam que a capacidade de promover o desenvolvimento radicular é diferente então cada bactéria ela tem essa capacidade de desenvolver tá? Perdão nem todas são azospirilos a gente tem diferentes bactérias aqui atuando todas produzindo hormônios vegetais tá? Mas elas têm capacidade diferente de promover esse crescimento vegetal um experimento interessante é um experimento que ele tentou avaliar tá então se azospirilo produz hormônio então o efeito dele é puramente hormonal então é só eu ver qual é a quantidade quais são os tipos de hormônio que ele produz e aplicar na planta que eu vou ver o mesmo efeito então o que foi feito? né um experimento onde uma testemunha que só recebeu água uma planta que recebeu o que? só os hormônios que aquela bactéria produzia uma planta que foi feito o que? a bactéria ela se desenvolveu no meio de cultura retirou os hormônios aplicou aqui o que sobrou ou seja as células bacterianas foram aplicadas aqui então perceba que separou o hormônio da bactéria e o que que se viu? que o resultado foi similar e aí se aplicou tudo bactéria e seus hormônios e aí viu o que? um efeito sinérgico um efeito muito maior então o que que se percebe? não é um efeito hormonal é um efeito acumulativo então a bactéria ela faz uma série de coisas que promovem esse desenvolvimento vegetal o hormônio a fixação de nitrogênio é apenas alguns desses efeitos bom e aí como é que a gente verifica isso? como é que a gente pode se beneficiar dessa tecnologia? o que que se sabe? a aplicação dessa bactéria melhora o desenvolvimento da planta então quando você observa uma planta que não recebeu fertilizante nitrogenado e foi inoculada a gente percebe um ganho em termos de matéria seca dessa planta então perceba nenhuma das duas recebeu nitrogênio essa aqui teve um desenvolvimento maior porém quando você aplica nitrogênio e inocula o ganho é maior ainda então isso tem sido observado em diferentes experimentos com diferentes culturas uma outra coisa qual é a quantidade de micro-organismos que deve ser aplicado? então existem dúvidas em qual é a quantidade de células qual é a quantidade de inoculantes que tem que ser aplicado para se ter um bom resultado então observa-se que existem quantidades que podem trazer um ganho se você aumenta porém um aumento exagerado pode causar um déficit um efeito contrário na da ação dessas bactérias vou aplicar já ajustei a dosagem qual é a maneira que eu aplico então a maneira de eu aplicar também tem sido então eu vou aplicar na semente eu vou aplicar na linha de plantio eu vou aplicar quando essas plantas já tiver num estágio mais avançado mas aí eu aplico na folha ou aplico no solo e tudo isso percebe que causa uma diferença na resposta dessa inoculação então se eu estou usando isso no milho ou se eu estou usando isso no trigo eu vejo uma variabilidade nas respostas mas de um modo geral o que se percebe uma tendência para que para que a aplicação mais semente ou a aplicação foliar ele traga um melhor rendimento uma melhor resposta desse processo e essa questão da adubação nitrogenada é algo que assim que é diferente do que a gente vê quando a gente fala das bactérias que fazem simbiose né então quando a gente fala na soja a gente não pode nem pensar em falar em aplicar nitrogênio só que nas associativas esses experimentos têm demonstrado isso que o ganho ele é maior quando ocorre a aplicação conjunta de bactéria e nitrogênio a dose nitrogenada muitas vezes ela vai ser reduzida você não precisa às vezes aplicar a quantidade total que você aplicaria você consegue aí diminuir alguns casos indicando em até 50% tá cada planta cada bactéria cada local tudo isso tem que ser ajustado mas já se tem relatos de até 50% na redução da adubação nitrogenada esse trabalho aqui é um trabalho interessante por quê? porque é o trabalho com a braquiária por quê? porque esse trabalho ele demonstrou que quando você aplica o nitrogênio junto com a bactéria você tem as maiores respostas respostas inclusive maiores à aplicação apenas do nitrogênio então a aplicação do nitrogênio por si só não resolveu o problema das pastagens de braquiária coisa que você consegue quando você faz a combinação do inoculante e do nitrogênio e esse experimento aqui é um dos experimentos desse trabalho que deram origem ao quê? aquele inoculante que tá já sendo falado ultimamente né? o inoculante pra pastagem então esse inoculante ele é o inoculante que ele veio pra trazer benefícios pra uma pastagem já formada porque ele pode ser aplicado via foliar ou pra uma pastagem em formação que ele pode ser aplicado via semente e olha que interessante que ele é uma combinação de quem? do azospirilo com pseudomonas florense então percebam cada bactéria promotora de crescimento ela vai atuar de uma maneira então cada uma vem trazendo um benefício pra essa cultura então aquilo que eu falei dessas bactérias esparem sendo vistas muito mais de uma maneira de promoção de crescimento do que fixação de nitrogênio tá? mas o fato é que elas estão trazendo benefícios pra cultura cana-de-açúcar já se tem trabalho um trabalho que vem sendo desenvolvido há bastante tempo a primeira fase desse trabalho ele vem sendo desenvolvido de modo a gerar um inoculante com cinco bactérias pra poder fazer esse processo em 2009 a Embrapa tava trabalhando nesse sentido então a pesquisadora Verônica Reis Marcena Reis ela tinha um trabalho onde ela vinha com cinco bactérias diferentes pra compor esse inoculante então Glucona Cetobata Erba Aspirilo Seropédica e Rubriso Bálbica mais a Zospirilo Amazonense mais a Borfaldéria própria e assim esse trabalho de 2009 ele veio sendo desenvolvido porém o que que se observou em 2019 foi lançado em inoculante só que com uma conformação um pouquinho diferente do que tava sendo desenhado aqui em 2019 foi lançado inoculante em parceria com a BASP um inoculante que faz parte de um kit né mas a parte biológica desse inoculante é o Aprinza ele é composto apenas por uma única bactéria então assim o que que se percebe é difícil a gente compatibilizar todas essas bactérias de modo a você ser um inoculante então você achar uma condição ideal pra todas elas ao mesmo tempo é uma coisa que fica difícil ao mesmo tempo você levar pro produtor que ele vai ter que fazer cinco processos de inoculação que você em que momento inocular de que maneira então é algo que é de certa maneira dificulta a adoção comercial do processo em laboratório em casa de vegetação esse trabalho trouxe bastante resultado mas quando você pensa em campo foi necessário alguns ajustes pra conseguir o ganho dentro da realidade do produtor tá então esse inoculante ele foi desenvolvido junto com a base com relação a cultura do milho essa mesma pesquisadora ela em 2009 ela também estava com inoculante visando utilizar a bactéria herbaspirilo pra cultura do milho tá então assim o que que ela veio observando né resultados positivos só que em relação ao milho ainda não foi lançado dessa bactéria um inoculante a gente tem um inoculante a base de azospirilo né que ele veio de outra linha de outra pesquisadora Mariângela Hungria né mas a base de azospirilo a base de ervas espirilo a gente ainda não tem o inoculante comercial então você pensa essas pesquisadoras já devem ter desistido né porque não tá dando certo o negócio de 2009 a gente tá em 2021 então quando a gente vai olhar a gente vai ver esses pesquisadores a gente percebe que o trabalho ele não para bactérias estífes experimentos eles estão sendo obtidos a todo momento então essa pesquisadora ó 2021 ela tá aqui trabalhando ervas perilo para milho 2021 ela tá trabalhando milho com duas bactérias em dois níveis de nitrogênio ou seja ela continua ali buscando alternativas para achar uma nova bactéria achar uma nova estírca uma nova condição para inoculação em milho ah mas por que já não tem já não tem um porque porque a gente já viu que diferentes estírpes diferentes especificidades então não necessariamente porque tem um inoculante à base de uma bactéria isso não precisa evoluir se a gente for ver os inoculantes para soja a gente vai ver que as estírpes elas vão mudando ao passar do tempo por quê porque as cultivares que estão sendo ali plantadas também estão mudando então a gente precisa estar o tempo todo ajustando a bactéria a cultivar a cultivar a bactéria tá então as pesquisas elas não vão parar porque o inoculante foi lançado o que essa pesquisadora está fazendo em 2021 também ó mistura de cinco bactérias para quem para a cana então embora já tenha sido lançado ela participou do inoculante para a cana já tenha sido lançado com uma única bactéria ela não desistiu de pesquisar em relação a esse inoculante por fim por quê porque a tecnologia ela está evoluindo então pode ser que hoje não seja viável esse inoculante mas pode ser que amanhã daqui a algum tempo a tecnologia permita então você está falando de inoculante 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 o Brasil ele demorou muito a adotar comercialmente essa questão dos inoculantes então esse trabalho aqui ele demonstra que em 2015 a Argentina ela já tinha uma quantidade imensa de inoculantes registrados todos inoculantes à base de azospirilo brasileiro mas percebam que a estirpe ela varia entre as diferentes empresas e o Brasil nessa época nessa época o Brasil ele tinha pouquíssimos inoculantes registrados então a gente podia contar bem dizendo os dedos a quantidade de inoculantes em 2015 a gente tinha o predomínio da forma líquida e pouquíssimas empresas Total Biotecnologia Stoller Nova Zimas Modusoy Nitromil Microquímica BioSoy Basf e Agrofet essa daqui já era uma outra empresa da Argentina então assim a gente não tinha uma quantidade grande de inoculantes registrados nessa época e hoje o que a gente tem hoje bom hoje a gente tem um mercado em franca expansão em franco crescimento os bioinoculantes os bioinsumos é algo que está na moda é algo que está sendo amplamente utilizado com diferentes micro-organismos com diferentes formulações com diferentes usos então assim o Ministério da Agricultura o Ministério da Agricultura o MAPA ele vem ali atuando de modo a tentar regulamentar isso então assim tem a Lei Nacional de Binsumos que tem assim tentado chegar num consenso de como garantir a utilização segura desses procedimentos então existe uma legislação específica para todos esses bioinsumos então muitas pessoas podem dizer ah, mas esse aqui ficou outra porque estão travando não esqueçam nós estamos trabalhando com ser vivo nós estamos trabalhando com micro-organismos micro-organismos que são benéficos porém quando a gente fala de micro-organismo a diferença entre eles às vezes é muito pequena a gente tem uma burcoldéria que ela pode ser utilizada como promotora de crescimento mas a gente também tem espécies de burcoldéria que são altamente patógenas para o ser humano então você diz ah, é uma burcoldéria o que que tem? qual é a burcoldéria? e quem me disse que essa burcoldéria ela não pode ter mudanças ali elas têm plasmídeas elas têm diferentes condições que podem causar mudanças na sua expressão gênica isso pode levar dependendo de determinadas condições a problemas no futuro tá? então assim é algo que precisa de cuidado no manuseio então o mapa ele vem fazendo isso então todos os produtos eles necessitam de um registro existe uma série de normas para que isso possa ocorrer quando a gente fala desse bioinsumo que a gente está chamando de inoculante existe uma série de protocolos para que esse produto possa receber essa classificação como inoculante então a bactéria que vai ser utilizada ela tem que passar por uma série de testes esses testes eles envolvem experimentos a campo em diferentes localidades em diferentes anos para garantir essa eficiência desse processo tá? então existem diferentes protocolos a serem seguidos para garantir isso tá? então percebam que tem aquele protocolo para essas que fazem simbioses essas que estão neguminosas aquelas que estão fixadoras de nitrogênio associativas e as que a gente está chamando de uma maneira geral como promotoras de crescimento e para garantir essa eficiência é necessário que hajam o que? laboratórios específicos para fazer esse processo e por exemplo se você chegar ali no meu laboratório e trouxer um produto você pode pedir olha vamos fazer um teste? eu vou fazer um teste eu tenho os procedimentos? eu tenho os procedimentos só que eu não posso chegar e dar um laudo indefinitivo para aquele produto por quê? porque existe uma série de normas para que aquele laboratório ele possa realmente fazer as análises de inoculantes e até então o Brasil não tinha nenhum laboratório que atendesse todas as normas que são necessárias esse ano 2021 abril de 2021 é que o laboratório justamente da pesquisadora Maria Ângela Hungria ele se qualificou ele conseguiu essa qualificação para poder fazer essas análises é um laboratório então lá da Embrapa Soja que agora ele está habilitado para fazer essa análise é o primeiro laboratório do Brasil que está conseguindo fazer isso e se a gente hoje entrar lá no site do Mapa e pesquisar existem possibilidades da gente descobrir os produtos que estão registrados qual é o micro-organismo qual é a maneira de aplicação qual é a cultura isso é muito importante pessoal porque eu não posso simplesmente pegar uma bactéria e dizer nossa aquela bactéria que aplicou no milho eu vou aplicar na braquiária aquela bactéria da braquiária eu vou aplicar no milho não é assim tá em laboratório a gente pode fazer mas quando a gente vai para campo é uma questão diferente então existe toda essa regulamentação e registro desses produtos então hoje a gente consegue no site do Mapa verificar esse tipo de indicação essa planilha que ela é imensa ela tem uma série de características então perceba o que a gente está vendo aqui são de fixadoras para por simbiose e isso aqui vai passar bastante coisa porque isso aqui é o formato fluido mas a gente tem outros formatos e aí vem como é recomendado a aplicação qual é a cultura que é recomendado aplicar dessa maneira uma maneira mais prática da gente ter acesso é o que um aplicativo que foi lançado em 2020 o aplicativo Binsumos ele está disponível tanto para Android quanto para o iPhone e ele é o aplicativo que ele tem tanto os produtos registrados os produtos biológicos registrados para controle de praga quanto os inoculantes propriamente disso então nesse aplicativo a gente consegue Binsumos a gente consegue visualizar esses registros lembrando que isso é um aplicativo aplicativos muitas das vezes eles ficam sem atualização ou seja devem ter existo vários aplicativos que foram lançados e que depois eles vão ficando sem atualização então esse aplicativo ele é algo que a gente pode consultar mas que talvez ele não esteja 100% atualizado então a consulta no site do mapa é o mais garantido dessa atualização tá mas ainda assim ele traz pra gente uma facilidade de que com um clique no celular eu consigo fazer essa consulta eu consigo acompanhar o que está acontecendo nesse mercado de produtos biológicos tá bom então esse nosso conteúdo a base dele é o capítulo 9 do livro de microbiologia e bioquímica do solo mas como vocês perceberam é algo que avançou muito nos últimos anos esse é um livro de 2006 então ele traz algumas bases lá que a gente segue mas muita coisa já evoluiu desde que esse livro foi lançado então a gente tem ao longo da aula uma série de outras referências que a gente pode estar consultando pra gente acompanhar e aí O que é isso?